E aí galera, beleza? Estamos aqui em Núcleo do Rio Verde, de um passear, né? E aí galera, minha sogra. São sete horas, oito horas da manhã. E chamaram mais pra vir numa feira aqui. Vou gravar um vídeo pra vocês verem aqui, diz que a feira é muito top, quero ver se é top mesmo essa feira. Olha aqui, ó. De chegada já tô pão no que você quer, ó. Eita menina, aí sim. Olha, oito horas da manhã eu vejo um negócio desse aqui, ó. Ó. Ó, com a estelinha de porco aqui, ó. Pra não entrar lá na feira, lá dentro, pra não ver se é bom mesmo. Ó, fechada. Ó, pra cruzada aqui, ó. Esse aí tá bonito, hein, primo. Olha, rapaz. Eita, oito horas da manhã vendo uma coisa desse aqui, ó. Não, papai. Dá pra encarar, não dá não? Não, não. Na chegada aqui, ó. Já tem muita verdura. Cebolinha aqui, ó. Cebolinha aqui, ó. Fazendo peixe. Salsinha. É, a feira aqui é boa mesmo, ó. Banana de fritar, ó. Essa banana aqui frita é boa demais. Laranja. Minha cidade não tem isso aqui, não, galera. Minha cidade é muito pequena. E, ó. Tudo fresquinho da hora, ó. Caldo de cana? Caldinho de cana aqui, da hora, ó. Fresquinho da hora, bom, hein. Olha a verdura aqui. Coisa boa. A banca aqui tá bonita, patrão. Ah, melada de cana aqui, ó. A moça tá falando pra mim que aqui é melada de cana. Olha o remedinho natural aqui, ó. Pra você que estiver passando junto do governo, galera. É só chegar na feira aqui, ó. Olha a erva natural, ó. Quem gosta de pãozinho de queijo? Olha o pãozinho de queijo da hora, ó. Tá fresquinho, hein. Eita. Salgadinho da hora, ó. Olha a banca de pão. Olha a camainha da feira, galera. É grande aqui, ó. Olha quem que eu encontrei aqui, ó. Coentro, muda de coentro. Se você quiser comprar, ó. Muda de coentro. Acho que vou até levar um mudinho desse coentro. Porque esse aqui, coentro com peixe vai bem, hein. Aqui na feira tem até esse aqui, ó. A feira de luta de Rio Verde. Domingão, hoje, né. Olha mais prontinho aqui, ó. Pra decoração de casa. Tem cacto. Eu só conheço cacto dessa turma aqui. Não conheço mais nada. Mandioquinha fresca. Melada de cana, ó. Olha o queijo fresquinho. E aí, que a banca aqui tá bonita, hein, patrão. Que de boa. Isso aqui vai lá pro YouTube. Olha a mandioquinha da hora. Essa banquinha de mandioca, ó. Pra brinjela. Olha a outra banquinha aqui, ó. Esse aqui eu não vou perder, ó. Coisa boa pra fazer plantar, hein. Olha o tamanhozinho da mamão. Trinta quilo cada mamão desse, ó. Olha a banca do menino. Aqui tá recheado, ó. Mandioquinha da hora. Maracujá. Tomatinho. Tudo fresquinho. Essa pimenta aqui é boa. Pimenta de cheiro. Essa pimenta aqui você coloca no feijão, rapaz. Fica bom demais. A farinha. Um ovinho aqui na... Da hora, ó. Uma moranguinha. Um chuchuzinho. Pimentão. Uma pimenta de cheiro. Acho que eu vou levar uma pimenta dessa. Acho que eu vou levar uma pimenta dessa aqui. Ô, patrão. Essa aqui é pimenta de cheiro? É pimenta de cheiro essa aqui, né? Ô, tomate grande e o tomatinho. Ó, os alfaces aqui. Tá? Tchau. Tchau. Obrigado.